Deixa eu ver o que eu pego. Pô, eu queria trocar de pique, velho. Mostra a foto do Renatinho pra nós. Os caras querem te ver, Renatinho. Caio Castro. Vem, liaço. Meu Deus, tipo, os caras, velho. Tô achando que isso aqui é game pra fita aí, mano. É... Colar, né, mano? Colar com o CZ todo jogo, nós invadimos e morre. Vamos lá. Cola, cola, cola. Vamos morrer mais uma. Dá a volta? Na real que eu vou meter o pé, velho. E vocês podem... Cuidado, viado, cuidado. Ah, sempre alguém tem que morrer, viado. Ah, cara, sempre alguém. É sempre eu, né, cara? Mano, é sempre você, viado. Não aprendeu, velho. Nossa, ele morreu também, velho. Doce que o pavé, né? Mano, o cara tá te chamando de Darzyk no chat ali, velho. Darzyk é muito ruim só, mano. O cara tá jogando de Darzyk já, mano. Olha o jeito que tá. Tá bom, tá bom, tá bom. Vai lá. Marquinhos, o que você tá achando dos calanguinhos da Florida? Calanguinhos? Eu não vi calangos. Você tá falando dos crocodilos, mano? Aí é alligator, né, pô? Que fala. É, aqui parece que é o... É o estado dos bagulhos, né, mano? Não sei se é crocodilo, né? É outro nome? É. Acho que é alligator. Mas aí eles são inofensíveis? Como que funciona? Ah, é simples. Porque, pô, um jacaré. Se eu ver um jacaré lá no Araguaia, eu vou ficar com medo, mano. Ah, vai sair correndo. Aqui parece que... É moda. Será que a gente tem dano pra matar? Vamos descobrir agora. Quase. Não flashe não, amigão. Você não vai matar, velho. Ai, noção de dano é roubado, né, mano? Bora, bora. Tô aqui, tô aqui, tô aqui. Você faz algo? Ela tem clean-se, né? Tem que ser nela, vai. Nossa, Desico. Continua nela, continua nela. Nojo, cara. Na moral. Ó, deixa parado pra você. Vou deixar parado pra você. Tá parado, tá parado. Vamos à direita, vamos à direita. Boa. Boa, garoto. Só sai, só sai, só sai, velho. Dá pra frisar o wave e tudo isso. Aí, ó. Perfeito, velho. Ó a fila do Diamond, mano. Só o Desico que parou bem ali. Vai a fila do Diamond ir melhorando, ó, mano. Os caras sabendo que é melhor resetar do que puxar. Opa, gastou o W, eu vi. Aí, velho. Sério, velho. Vocês estão vendo que os caras estão jogando melhor, galera? É percebível ou não? Morri também. Aqui é o que eu acho que consegui. Falta muito pro seu 6, Desico? Não. Eu posso fazer isso aqui. Quer vir aqui? Vem cá, vem cá. Vamos fazer isso aqui? Tem que jogar por objetivo esse jogo, velho. Ô, mid. Nossa. Nice, Azir. O Azir é bom, mano. Nossa, esse pixel, hein, mano. Que pixel, tropinha. Vocês têm dano pra matar ele? Tropinha do Tik Tok. O Kong grilha, mano. Ele só não sabe guardar, mas de resto ele joga bem, velho. Se eu pegar esse arato, eu tô feliz, velho. Matou de dó. Tá bom, tá bom. Se vocês não morrem, já tá ótimo, velho. Caralho, a Zery tá tentando, hein, mano. Só sai, só sai. Se vocês só sair, tá bom, mano. É melhor do que morrer, Zery. Nem, pelo amor de Deus, velho. Ah. E eu trollei, mano. Dá pra ganhar esse aqui, velho, velho. Nosso time não tá ruim, não, pra lidar com eles. Ah, esse Azir te deixei poderoso, amigão. Faz o favor de carregar. Caraca, aquele Jayce tá morto. Bom, os dragão tá sendo nós. Esse brasileiro, não sei se o brasileiro faz isso, né, mano. Obrigado pelo apoio, Pitch. Ó o... O rapazão lá no mid. Maravilha. É o Enable isso aqui, velho. Que o Pavane não, que o Pavane não. Shut down, Pavane. Foda-se, matei a Lulu, mano. Vocês fariam isso também, galera? Se vocês vêssem uma Luluzinha na sua frente? O Orph não foi, tá ligado? Mas eu vi uma Luluzinha dessa na minha frente, mano. Eu só, por ser uma Luluzinha. Não! Ai, é foda. Pera aí, pera aí. Só deixa o like e o comentário logo abaixo. Aproveita e se inscreva. Ah! Aqui, ó. Domina essa... Ó, tem o Arj ali. Que, 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 que? Apertei aí, apertei aí, apertei aí, apertei aí, apertei aí, apertei aí. Bora, 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 bora. Caramba, vai morrer ninguém, velho. Ó, Exilou, Exilou. Beleza. Caralho. Nossa, o Azir tá batendo, viado. O Azir que tá batendo a Vayne. Essa Vayne tá foda mesmo, hein, velho. Vai, Diz, dá uma paulada ali, mano. Pregou uma bolona, mano. Pois é. Se Nice pegar o dragão, foi o Orph, hein, mano, nessa play. Dragão, mano. Torcer pro meu time entender que Nice quer dragão agora, velho. Seu cong podia morrer, hein, velho. Nossa, que beleza. Seu cong morrer nesse momento, velho. Ó, usou o Aral, tem que parar ele. Criminoso o Aral dele, hein, mano. Sai Drake agora, velho. Vamos que não vai ganhar esse jogo, velho. Eu tô na pegada, fi, pra ganhar isso aqui. Tô vendendo pra matar esse cara. Eu vou flashar pra ele não me matar, mano. Vai matar eu não, dog? Bom, duas spells pra matar esse cavalo, mano. Caralho, cara forte, hein, velho. Sério, velho, que não vai ter dano pra matar esse cara, velho. Não é possível, velho. Ah, tá. Eu trouxe o hit dos Minions aqui, eu não matava esse doido, não. Uau. Ó, deixa cair, não? O cong maluco, se matar pra levar a torre. Bilunguinha. Ale. Será que busca? Acho que o Azer busca, mano. O cara é pica. Agora dá baron. Agora é baron. O dano do Azer faz, mano. Vamos lá. Bom, o Jayce chama atenção lá. Se a bot dele deles vier, é só apertar aquele R, mano. Só faz, só faz. Eles não vêm. Opa! Tomou a Bilunga Mortífera, mano? Aquela que não se vê? Tem, mana. Tá bom, Zé, ele matou. Ó, ó. Tem mana pra um R, será? Boa, bom R, bom R. Só pra dar um P. Ah, eu vou morrer. Relaxa que eu tô aqui, bebê. Coeco, sai. Tá com a cara e com a coragem, hein, dog? Mostrando um pouquinho do Fiddle, né, galera? Pros gringão do N-Up, esse caviaco. Valeu, Gorgs. Obrigadão pelo sub aí. Seja bem-vindo, meu lindo. Mano, pior que... Acho que vocês... Ó, nós bagunçados, eu tô sem ult. Ó, Azir, ó, Azir, ó, Azir, ó, Azir, ó, Azir. Ó, Azir, ó, Azir bagunçando, ó, Azir bagunçando. Caralho, tem um cavalo, um cavalo te rebentando. É Penta, é Penta, é Penta, é Penta da Zé, é Penta da Zé, é Penta da Zé, é Penta dela. Penta, 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 Penta. Vai, 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 vai. Uh! Uh! Vai ser, galera. Fala deles, mano. Ó a Zérezinha aí do NA Super Server, mano. Ó, Jace, ó, Jace, ó, Jace, Jace. Caralho, Jace, não faz o que eu acho. Ó o Jace que eu falei que se conseguiria ser útil, mano. É isso, mano. É o Jace que feda, mas farma bem, tá ligado? Ah! Eu pego, eu pego, eu pego, eu pego. Nossa Senhora. F, F, F. Eu pego, eu pego, eu pego, eu pego, eu pego. A morte esse aí não sabe. Aquele segundo round, hein? Eu pego, eu pego, eu pego. Tá facinho, mano. Não sei, xe. Olha, o PC tá até lagando. O meu deu uma lagadinha também. Você não desliga seu PC também, mano? Essa bomba fica 24 horas ligada, velho. Eu iniciei cinco vezes hoje. Olha lá. Deixa eu dar imoral, né, mano? Nesse certo ponto, velho. Valeu, Drillzão. Obrigadão pelo seu sub, viu, meu príncipe? Sabia que faz mal pro PC ficar desligando ele? Por quê? Cadê os caras de TI aí, galera? É true? Acho que é. Conheço essa não. Jungle Gap? Ô, louco. Meu Deus, eu tô mandando a live do Dedec, mano. Mandei a live do Dedec. Não, aqui, ó. Aqui, ó. Odeo, o Dedec jogante ST. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.